Por um Salvador de todos, Salvador de verdade Pra unir nosso povo, cuidando da nossa cidade Meu prefeito é o doido, doido por Salvador Pra fazer diferente, cuidar da nossa gente Doido por mais saúde, mais educação Doido por mais creche, mais emprego pro povão Em casa eu já decidi, tô fechado com setenta É o doido, é o povo, agora é setenta Setenta, setenta, é o doido, é o povo Setenta, setenta, é o povo, é o doido Setenta, setenta, é agora, vamos lá Tá na hora, Isidoro, pra Salvador, Meléu Isidoro e Eleusa, vai mostrando o caminho Fazendo de Salvador, uma Salvador de carinho Isidoro e Eleusa, pra fazer diferente Unindo nossa cidade, cuidando da nossa gente Setenta, setenta, é o doido, é o povo Setenta, setenta, é o povo, é o doido Setenta, setenta, é agora, vamos lá Tá na hora, Isidoro, pra Salvador, Meléu Setenta, setenta, é o doido, é o povo Setenta, setenta, é o povo, é o doido Setenta, setenta, é agora, vamos lá Tá na hora, Isidoro, pra Salvador, Meléu Setenta, setenta, é o povo, é o povo